Eu te dei uma rosa, que encontrei no caminho Não sei se estava lua, ou se tinha um estímulo Se uma torta de orfalho, molhou teu rosto bonito Se alguma vez foi amada, ou se tinha um amor proibido Ai, 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 ai amor, você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 ai amor, eu sou satélite, você é meu sol Um universo de água natural, um espaço de luz Sempre só pra nós, tudo ai amor Eu te dou minhas mãos, meu canto tão sofrido O beijo mais profundo, quem se aforda longe de mim Eu te dou um tom, onde vive a mil e junho Um raio de ilusões, um coração no escuro Ai, 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 ai amor, você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 ai amor, eu sou satélite, você é meu sol Um universo de água natural, um espaço de luz Feito um sol pra nós todos, ai amor Você é o sonho e minha solidão, um abismo de azul, um abismo de azul, um amor Um abismo de azul, um abismo de azul, um abismo de azul, um abismo de luz Eu sou satélite, você é meu sol, um abismo de azul, um abismo de azul azul, um abismo de azulStudio Música